Com muito cuidado, tô tendo lavando as mãos deles toda hora, tô andando com álcool gel na bolsa, desci do ônibus, já passei, quando eu subo já passo de novo, isso tá virando uma psicose na cabeça da gente. Chego, lavo as mãos dele, não deixo ele comer nada, sem que eu lavo as mãos. Esses bonecos dele, já lavei não sei quantas vezes já hoje, até os bonecos. Porque essa doença, né, ainda mais ele que é especial, tem imunidade baixa. Eu não tô levando nem pra escola, acredita? Eu lavo constante no meu trabalho. Eu uso álcool em gel e também quando eu vou tossir, eu boto a mão assim, meio que pra cobrir mais. A gente tá procurando acompanhar o que a saúde, as autoridades estão falando, estamos acompanhando as notícias de fora e acredito que a população tem que realmente contribuir. A igreja também tem a sua parte, tá colaborando, né, estamos evitando as multidões, os grandes eventos e estamos procurando fazer com que os cultos, ele diminua um pouco a frequência das pessoas, mas continua as atividades usando as plataformas e as mídias. Sempre, todo dia, quando a gente chega, a gente mede a temperatura e depois a gente lava as mãos e põe a máscara. Desde semana passada, comecei. A gente tenta se policiar, né, na questão de lavagem de mão, álcool em gel. Eu tenho uma filha de 5 anos também, então a gente tentou explicar a ela da melhor forma que ela pudesse entender como ela podia agir, pra gente não ter questão de contato com as pessoas, de estar com muito abraço, de beijo, de se cumprimentar de longe. Eu, como pastor, como cidadão, né, a gente já tá com o nosso álcool em gel e a gente ensina também as pessoas. E aquelas que estão com dificuldade de conseguir, é arranjar uma forma de poder lavar as mãos, né. Tive uma dificuldade, porque a gente procurou no centro do Recife e andou. Grande maioria de lojas não conseguiu, só conseguiu em uma loja. Foi justamente onde eu comprei. Mas as outras, todas as outras, estavam bem em falta. Diz que acabou e que não tem nem previsão de chegada. Andei em várias as farmácias. Andei em umas sete farmácias, não tinha. Lá em casa eu comprei uma caixa de máscara, comprei álcool gel, tem um bocado lá. Eu dei até um pra vizinha, porque ela tava sem. Mas referente aqui na loja, o movimento caiu bastante, né. Então tá nisso. Estamos se adaptando aos poucos. Comprei já papel higiênico, já fiz toque, papel toalha, comprei. Tô deixando em casa, o que eu puder é... E outra coisa, só tô saindo pra médico. Eu fiquei mais receoso, né, mediante essa situação desse vírus. Eu usei a máscara um dia. E no outro dia eu não usei mais, porque eu assisti uma matéria na televisão falando que isso era pra usar as pessoas que tivessem o vírus. Recomendou que ele usasse a máscara. Recomendou. Inclusive a senhora também, se puder usar, Dona Vera, ela falou pra mim. Procure usar também. Porque o que a senhora pega, transmite pra ele, né. Porque todo mundo com medo, né, de pegar e de acabar contaminando as crianças, a família, eu que tô gestante no momento. Então a gente prefere se policiar pra que não... Acaba não transmitindo pra outras pessoas. E aí E aí E aí